A Preparação Botafoguense, mais uma entrevista com o atleta do Tricolor nesse período de pandemia, a gente gravando aqui online, tô com o Raul, tô com o Luiz, da nossa assessoria de imprensa, e já vou começar te perguntando, Matheus, a Preparação Física do Botafogo, a Comissão Técnica criou uma cartilha de treinamentos, vem fazendo alguns treinamentos online também pelo Zoom, como vem sendo esses treinamentos pra vocês, Matheus? Primeiramente, boa tarde. Então, esses treinamentos vêm sendo bastante intensos, apesar de cada um fazer na sua residência, mas são treinamentos que ajudam bastante tanto na força quanto resistência, então estão passando trabalhos bons pra gente, e entendendo também que a individualidade de cada um, de certo tamanho, depende de onde a pessoa mora, se mora num apartamento grande ou pequeno, então a gente tá se adaptando a tudo isso, mas os trabalhos estão sendo bons. Matheus, você tá com 21 anos, né? A carreira começou recentemente, mas desde o começo, você passou por bases de São Paulo, Guarani, Atlético Paranaense, Paraná e tal. Você, em toda a sua carreira, assim, ficou tanto tempo parado sem jogar, cara? Já são praticamente três meses sem jogar. Até quando você se lesionou alguma vez, você ficou três meses sem jogar, cara? Então, ano passado, no Paraná, quando eu tive uma lesão, foi bem grave e eu acabei ficando mais ou menos esse tempo. Foram três meses e meio parado, e eu sei o quanto isso afeta a gente, né, na volta do futebol, mas, infelizmente, estamos com essa pandemia aí e esperar que tudo ocorra bem pra voltar à normalidade. Ô, Matheus, a gente sabe que os treinos, como você falou, dentro de casa estão sendo intensos, né? São muito importantes, mas a gente não pode tirar que quando vocês estão dentro do campo realizando esses treinos, a intensidade é muito maior. Como você tá fisicamente, Matheus, com esses treinos dentro de casa? É, e como você falou, é muita diferença treinar em casa e treinar no campo. Ainda mais no conjunto ali, no convívio com o grupo, é tudo muito diferente. O que a gente tenta fazer nesse momento é não perder muito do que a gente já ganhou, entendeu? Então, acho que, querendo ou não, quando a gente voltar, a gente vai voltar indo um pouco abaixo, fisicamente, mas eu creio que com umas duas semanas, três semanas de treinamento, já tudo deve se normalizar aí, junto com a preparação física e técnica também. Matheus, além desse treino online que está sendo feito todos os dias com o grupo todo, né, no período da manhã, você está fazendo algum outro trabalho específico, algum trabalho especial aí em outro período, em outro horário? Ou nas suas férias, no período de férias, também realizou algum trabalho diferente, Matheus? Então, eu peguei alguns equipamentos no clube, que o clube forneceu para a gente, e eu fiz aqui em casa mesmo. Antes mesmo de ter esse treino na menos online, fiz no meu apartamento, e venho também, além do online, fazendo alguns dias no segundo período. Alguma parte de resistência, uma corrida na inteira, algo assim, para, como eu falei, não perder tanto e, quando voltar, não sentir bastante. Matheus, você falou um pouco de duas ou três semanas, cara, após a volta dos treinos, para vocês estarem em condições físicas próximas ou ideais. Qual que você acha, cara, que vai ser a principal dificuldade que vocês vão ter, você, né, principalmente, com essa volta, após tanto tempo sem futebol? Sempre vai ser parte física, parte técnica? Qual que você acha que vai ser a maior dificuldade, sendo que o Botafogo tem campeonatos difíceis aí para disputar pela frente? Então, cara, falando sobre mim, eu, quando cheguei no Botafogo, eu peguei os últimos três jogos. Eu vinha só treinando e, eu acho que, assim, no último jogo ali, quando eu comecei a pegar o ritmo mesmo de jogo, aí tem essa paralisação, então, acaba complicando um pouco. Mas, eu acho que, com essa paralisação aí, esses treinamentos que estão sendo passados para a gente, eu acho que vai de atleta para atleta. Então, se dedicar ao máximo, independente do ambiente que você está, cabe ao atleta se dedicar ao máximo para se esforçar bastante. E, nessa volta aí, o que, teoricamente, pode acabar complicando um pouco mais é a questão física. Por isso que a gente tem que se preparar bastante, mesmo dentro dos apartamentos. Matheus, quando o campeonato foi paralisado, né, apesar da derrota para o Oeste, o Claudinei citou que a equipe apresentava uma evolução, né? Isso era nítido, né? Do jogo contra a Inter de Limeira, você não participou, mas depois veio o da Ferroviária, que foi sua estreia, contra o São Paulo e depois contra o Oeste, né? Você também via essa evolução no Botafogo, nesses três jogos que você disputou com a camisa do Botafogo? Você também viu uma evolução, o time numa crescente? Então, Luiz, eu vi sim, eu vi uma evolução boa e, apesar do resultado contra a Ferroviária, que foi minha estreia, eu acho que a gente fez um bom jogo. Contra o São Paulo, conseguimos o resultado. E contra o Oeste, talvez, em questão de criação, jogadas, eu acho que foi um dos melhores jogos, né? E, infelizmente, no segundo tempo, acabamos tomando os gols, mas eu acho que, em termos de produção, a equipe já deu uma evoluída. E isso é importante. Matheus, a gente sabe que é meio complicado falar isso, mas o Botafogo vem vivendo uma fase complicada no Campeonato Paulista. E eu queria saber se você acha que essa paralisação pode colaborar com o Botafogo para que volte em uma crescente. Ou se você acha que isso é uma incógnita, não tem como você saber. Então, eu acho que pode ser que favoreça, sim. Pensando do lado de equipes que vinham muito bem e tem essa paralisação, então, eu acho que, querendo ou não, nessa volta vai ser meio de igual para igual. Questão física, tudo. Eu não acho que vai ter alguém sobrando fisicamente. Então, eu acho que isso pode igualar mais as equipes. E aí, acho que é isso. Matheus, e para você, a expectativa do Matheus Anjos individualmente e coletivamente para o restante do ano, assim que o futebol voltar, é lógico, né? Então, as minhas expectativas, desde que eu vim de empréstimo para cá, eu vim para ajudar o time a permanecer na Série A1 do Paulista e conquistar o acesso para o brasileiro. Essas são as minhas metas daqui para frente. E retornando aí, continuo com elas em pé e vou me dedicar ao máximo para isso acontecer. Matheus, você falou sobre a Série B, o objetivo seu de colocar o Botafogo na elite do futebol brasileiro. Se eu não estiver enganado, você disputou duas Série B, né? A primeira pelo Guarani e a segunda pelo Paraná Clube, né? E o Paraná, ano passado, ficou até perto do acesso, né? Qual você acha que é a receita para conquistar o acesso, Matheus? Você voltou até para o Paraná o ano passado para conquistar o acesso? O que você acha que era a receita que você falou ali ao Botafogo? Não, acho que, como foi dito aí, ano passado, a minha lesão também acabou influenciando um pouco no todo da equipe. A gente vinha fazendo bons jogos, mas deu uma lesionagem, se eu não me engano, estava no G4. E eu perdi mais de um turno por causa da minha lesão. Isso acabou afetando um pouco o entrosamento da equipe. Claro que entraram outros jogadores com suas qualidades também, mas eu acho que, no geral, foi isso. Eu acho que o segredo para conquistar o acesso da Série B é manter uma regularidade. A Série B é um campeonato muito difícil, muito pegado. Eu acho que o importante é manter a regularidade, tentar fazer sempre os três pontos dentro de casa. E o ideal é não perder fora. Sempre conquistar pelo menos um, um ponto, um empate ou a vitória. Eu acho que, seguindo assim, a chance de acesso é muito grande. Legal. Matheus, falando um pouco da pandemia, eu queria que você falasse como você está enfrentando essa pandemia. Onde você está? Se você está com a sua família? Eu queria que você citasse um pouco sobre isso. Então, eu estou tomando todos os cuidados. Eu estou aqui em Ribeirão mesmo. Estou aqui no apartamento. Estou com a minha mulher, com os meus cachorros aqui. E eu acho que esses cuidados que eu estou tomando é treinar bastante aqui dentro de casa. E para sair é usar máscara, passar álcool de gel. Isso aí é só para a necessidade mesmo de ir no mercado ou algo do tipo assim. Mas estou me cuidando aqui junto com a minha família. Minha família mora perto daqui, mora em Campinas. Então, às vezes, eles vêm para cá, passam o tempo comigo. No geral, é isso. Matheus, quando você foi contratado pelo Botafogo, você chegou como a grande esperança ali. O meia de articulação que o Botafogo não tinha nos últimos anos. Todo mundo citava que você chegou para resolver esse problema. Eu queria que você, aproveitando isso daí, que você falasse um pouco da sua carreira. Que a gente busca... Você começou no São Paulo, com 10 anos. Depois, você passou pelo Atlético Paranaense, Guarani, Paraná. Você pertence ainda ao Atlético. Conta um pouco da sua carreira e a importância da sua família na sua carreira, Matheus. Então, eu comecei no São Paulo com 10 anos. Como eu não tinha idade para morar lá ainda, eu ia, ficava um tempo, voltava para casa. Eu sou de Campinas. Então, eu ia para Coutinho, eu voltava. E com 12, para 13 anos, eu saí de São Paulo e fui para o Atlético. E, a partir dos 13, 14 anos, já fui morar lá em Curitiba, no CT do Atlético. E fiz minha base toda lá. Consegui convocações para a seleção de base. Subi também em 2017 para o Atlético. Tive oportunidades. E acabou que as oportunidades que eu mais tive foi no Campeonato Estadual. Daí, acabou vindo os empréstimos. Para o Guarani, para o Paraná e agora para o Botafogo. Eu acho que, no geralzão, é isso mesmo. E a importância da sua família na sua carreira, Matheus? Então, minha família é muito importante, porque a gente sabe que, muitas vezes, quando você não está se sentindo bem em tal lugar, querendo ou não, isso abala um pouco os sentimentos. E você acaba conversando com a sua família, pessoas que são mais próximas de você. Eu acho que a minha família sempre esteve muito próximo a mim, muito presente na minha vida. Eu acho que isso que fez com que eu não me abalasse com críticas ou algo do tipo. Então, essa é a importância da minha família na minha vida. Matheus, para encerrar da minha parte, eu não sei se o Bás tem alguma outra pergunta. Quando voltar o futebol, o pé vai estar calibrado para as cobranças de falta? Você fala que é a sua especialidade, né? O pézinho vai estar calibrado para fazer os golzinhos de falta? Ah, vai. Aquele do último jogo contra o Ash não entrou, mas nos próximos jogos vão entrar aí. E a torcida pode esperar que eu estou dando o meu melhor aqui mesmo com essa pandemia. E vou voltar para dar alegria para isso. Perfeito. Eu acho que da minha parte é isso também, Luiz. Queria agradecer você, o Raul, principalmente ao Matheus. E que logo, logo aí a gente vai se encontrar pessoalmente com a volta aos treinos, entrevistas, enfim. Muito obrigado pela participação, Matheus. Eu que agradeço. Obrigado aí, gente. Valeu, um abraço. Valeu, Matheus. Obrigado. Obrigado.